A Prefeitura anunciou nesta tarde os nomes dos novos secretários para a gestão dos próximos quatro anos. A Tamir Esclera acompanhou a coletiva de imprensa e tem mais detalhes. A maior parte dos titulares das pastas anunciadas pelo prefeito Arthur Vigílio Neto aqui no Paço Municipal, no centro da cidade, são nomes que já trabalhavam na Prefeitura de Manaus, mas em cargos diferentes ou em outras secretarias, como é o caso de Antônio Nelson Júnior, que antes trabalhava na Secretaria de Infraestrutura e agora assume a pasta do meio ambiente. Outros nomes são completamente novos, como o Marcos Santos, que assume agora a Secretaria de Comunicação, Elisa Manuel, a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos e Mário Barros, Secretaria de Esportes. Ao todo são cinco nomes completamente novos na Prefeitura. Então nós tivemos preocupação em colocar as pessoas que nós julgamos certas em locais certos e ao mesmo tempo de ter a noção da competência e a noção da agilidade para nós tocarmos os projetos de Manaus. A novidade é a criação de um instituto ou secretaria para reunir as atividades da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e também o Manaus Trans. Essa secretaria ou instituto, que deve ser definida ainda na próxima semana, vai ser comandada pelo Marcos Rota, que é o vice-prefeito da cidade. Vamos repensar o trânsito da cidade de Manaus, vamos fazer estudos para inversão de fluxos, vamos utilizar os nossos rios que aí estão à nossa disposição. Tamir Esclare, para o Acrítica na TV. E um incêndio atingiu uma casa hoje à tarde no bairro Aleixo, na Zona Leste. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi de média proporção. A dona da casa foi retirada com a ajuda de vizinhos, mas no local tinham vários animais que não conseguiram sair. Eles ficaram presos em um dos cômodos da residência. Um cachorro e um gato morreram. A mulher inalou muita fumaça e foi atendida pelo SAMU e levada para o hospital. Em Roraima, detentos também provocaram um massacre. Pelo menos 33 presos foram mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, a maioria das vítimas foi decapitada. Os corpos foram jogados em um corredor que dá acesso às alas. O governo de Roraima informou que chegou a enviar em novembro do ano passado um ofício solicitando apoio ao Ministério da Justiça para atuar em caráter de urgência no sistema prisional do Estado, incluindo reforço da Força Nacional de Segurança. Mas o ministro teria alegado que não poderia atender ao pedido. Hoje, no lançamento do Plano Nacional de Segurança, O ministro Alexandre de Moraes admitiu que negou o pedido, por entender que o pedido era para a segurança em geral e não para os presídios. E daqui a pouco, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural. Intervalo é rapidinho, a gente já volta.